Oh meu Deus É seu filho, é seu também Que nervoso para a menininha dos recém, vem, abre a porta Eu não abro não Vem, olha lá, você não vai fugir A sua porta será bem no almoço de almoção Oh, mariquinha, não me levei você comigo Tive medo do perigo, desse tal que me cargando Um minuto eu rolo, mas agora eu tô de volta Vem, eu já abri a porta que eu tô no coração Abra a porta, mariquinha, não me levei você comigo Não, não me levei você comigo Eu não abri a porta, eu não curar os outros Eu não sei o que eu tô no coração Eu já falei que não vou abrir a porta E penso que vou me fazer a canção Se eu abrir, já sei o que vou fazer Você vai me gerbera, não me mata a mão Mariquinha, tô ficando azedo E quando eu fico azedo, nem me chá Podia ser com o pedoço Ei, focurão Ai, focurão Ai, focurão Não é, focurão Tuãs tises que chegam Obrigado.